E aí galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Nando Tô aqui pra mais um unboxing Mostrar aí pra vocês A capa que eu comprei pro meu carro Bom, não vai ter como Eu ainda não abri, né? Mas com certeza Não tem como eu abrir aqui Então eu vou mostrar A montagem aí pra vocês do meu carro E falar o que eu achei Dela, né? No caso eu Comprei ela pelo Mercado Livre Chegou aí até alguns dias Mas eu só consegui lavar o carro hoje Então já vamos pôr com o carro limpo É isso aí galera E aí galera, instalei aqui Bom, gostei bastante, viu? Olha aqui só fica a roda pra fora Aqui tá aparecendo um pouquinho Mas isso aqui não dá nada Tem uma alça desse lado E uma alça do outro lado Do outro lado a corda é maior Que você puxa Pra ficar mais esticado Gostei bastante Olha aí Fica bem protegido Ainda mais aqui Que tem bastante passarinho Isso fica vindo no carro Cagando tudo Ficou muito bom galera Olha isso Gostei bastante da compra, viu? E o material por dentro Parece que não risca Como o vendedor me tinha me informado, né? Muito bom galera Recomendo Abraço E aí